Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fuzzle Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição, beleza? Se você é novo no canal, aproveita e se inscreva porque na descrição do vídeo tem uma lista de dicas de Fuzzle Horizon 5 que a gente está sempre atualizando, beleza? E hoje a gente vai falar sobre novos carros, modo online, rivais, sazonar, ruitunagem. Eu espero que a gente consiga falar tudo isso nesse vídeo aqui. Então para quem não sabe, essa semana a gente vai ter a atualização do update de 10 anos, comemoração de 10 anos da franquia Fuzzle Horizon. E a gente vai ter o último evento sazonal, que é do Road Trip, onde a gente vai poder pegar uma Ferrari Testarossa e a gente vai poder pegar também o Nissan Sentra, aquele edição Nismo. E como já era de se esperar, os desenvolvedores já marcaram a data e eles sempre colocam algumas imagens ali com um pedacinho dos carros para a gente ficar naquela expectativa. Geralmente eles colocam novos carros. Eu vi o Dodge Viper, que é o Dodge Viper 2013, que é do Forza Horizon 1. Aí eu falei, ah, esse carro eles já mostraram, a gente já tem no jogo, só que ele tem um detalhe que eu fui reparar depois. Esse Dodge Viper, ele está com pneu edição Forza. Ou seja, a gente vai ter um novo carro edição Forza no jogo e provavelmente vai chegar para a gente os novos carros edição Forza. É, pode ser considerado novo, né? Porque eles vêm com algumas alterações. Por exemplo, a gente vai ter esse Dodge Viper, que é do Horizon 1, edição Forza. A gente vai ter do Horizon 2 a Huracan, edição Forza também. A Centenário do Horizon 3, edição Forza. Project One do Horizon 5, edição Forza. Para quem é novo no Forza e não sabe o que significa um carro edição Forza, é um carro edição especial. Esses modelos, eles vêm com algumas vantagens, alguns têm aderência. Alguns modelos, que nem os carros PO também, que são modelos de pré-compra do jogo. Você tem mais opções de troca de motor. Então, eu acredito que foi uma boa sacada. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa ideia dos desenvolvedores de trazer os carros edição Forza. Lembrando que é um rumor, mas é um rumor muito forte, né? Porque a gente tem essa imagem do Dodge Viper edição Forza na capa. E a gente sabe que tem uma Mercedes Project One aqui no jogo, só que ela está bloqueada. E eles devem ter segurado esse carro aí para liberar ajuste na comemoração de 10 anos. Então, provavelmente, a gente vai poder pegar cada um em cada evento sazonal. E a gente tem outra imagem interessante também, que mostra um Koenigsegg, que eu fiquei na dúvida. Será que é um Regera? Depois, o pessoal olhou as imagens, eu comparei na internet. E, provavelmente, ele é um Agera R, um Agera R, né? Porque a gente tem um Agera RS e esse modelo é o Agera R. Se eu não me engano, ele é do Forza Horizon 1. Além da gente ter um carro edição Forza de cada Forza Horizon, provavelmente, a gente vai ter um carro bacana de cada um desses Forzas aí anteriores. Bem interessante isso também. Tomara que seja um carro muito bom os modelos que vão chegar aí para a gente. Principalmente, carros para a classe S2, que a gente está muito em falta. Na classe S1 também, até que a gente não tem muitos modelos. E a gente tem aquela informação também do último update, que os desenvolvedores disseram que ia trazer mais bodykits para a gente. Muito bacana isso. O Golf é muito bom de manobra. Aquele Velocerene, até que ele não tancou muito bem. Não vejo ninguém correndo com ele no modo online. Mas, pelo menos, se viram algum modelo que seja bom, está ótimo. Então, provavelmente, a gente vai ter novos carros aí com bodykit, baseado na promessa dos desenvolvedores. Sem contar também que a gente vai ter os carros que são prêmios dos eventos sazonais, juntamente com esses modelos edição Forza. Talvez vai vir um carro edição Forza, de prêmio, e outro modelo especial, um carro novo. E talvez a gente nem vai ter carro reciclado, porque esses quatro carros já completam os eventos sazonais. Mas, se vier mais carros para a gente, nem que seja reciclado, está ótimo. Deixe aí nos comentários qual é o carro que você gostaria que viesse para o Forza Horizon 5, que é do Forza Horizon 4. E sobre o modo online, a gente viu que tinha alguns jogadores aí que estão lá no Discord do Forza, que é da gringa. Estava comentando que tinha um desenvolvedor mexendo aí no modo online, estudando em um modo online novo. E pelos vazamentos que chegaram no domingo, o pessoal está mexendo mesmo no eliminador, pelo que a gente está vendo. A gente não sabe uma data que vai ter uma atualização para o eliminador, mas, pelo que eu estou vendo, eles vão trocar os carros. E a gente vai poder entrar no eliminador até com duas pessoas. A gente vai poder chamar um amigo aí. Tomara que seja mais pessoas, um grupo, que nem é nos jogos de FPS, mas eu acredito que vão ser duas pessoas. Parece que essa pessoa, por exemplo, se uma pessoa for eliminada, parece que ela tem como reviver. Vai ter mais drops, vai ter atualização de carros. Então, vai ser um eliminador bem puxado ali. A ideia é bem próxima de como é no FPS. Eu não jogo muito bem, mas tudo que tem lá o pessoal vai tentar trazer para o Forza, tá? Coisas que vão aparecer no mapa e parece que vai ter até helicóptero, pelo que eu estou sabendo. Mas não tem nada confirmado, é só um rumor e a gente nem tem data. Provavelmente nem deve aparecer isso nesse update de 10 anos. Então, deixe aí nos comentários o que você acha de uma atualização para o eliminador. Deixe aí nos comentários se você gosta ou não. O MUC eu gosto, o MUC eu não gosto do eliminador, o que era só corrida online. Eu gosto do eliminador, mas eu queria que tivesse uma atualização para as corridas online também. Principalmente corridas customizáveis, onde a gente pode correr com o carro que a gente quiser. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, sem precisar sair e procurar outras pistas. Uma sequência, que nem a gente fazia no Forza Horizon 4. A gente selecionava 10 pistas no mapa, chamava a galera e as pistas iam aparecendo automaticamente. Como se você estivesse entrando no modo online normal. Só que esse recurso não tem. No Forza Horizon 5, eu acredito que eles não colocaram isso. Porque os desenvolvedores estão tendo muitos problemas. A galera está caindo muito, por isso que o pessoal está focando mais no eliminador. A gente está vendo que o eliminador está com o nível de popularidade muito alto. Eu até fiz um teste, eu saia e entrei no eliminador 3 vezes seguidas. Entrava no eliminador, 40 pessoas saiam, entrava em outro. 46 pessoas saiam, entrava de novo, eliminador lotado. E o modo online normal não está com a experiência muito boa. Até a expansão da Hot Wheels mesmo, o pessoal termina de zerar e já sai fora. E lá na expansão da Hot Wheels, lá tem o Horizon Open exclusivo de lá. Só que ninguém dá moral. Vamos falar agora do modo rivais. Olha só, esse evento que eu estou fazendo aqui com a galera que a gente sempre faz em modo fantasma. Ele tem um erro que eu acredito que é um erro. Porque tem como você fazer alguns esquemas aí que eu acredito que o pessoal da gringa faz. Por exemplo, esse modo que eu estou correndo aqui é um modo fantasma. E se eu fizer a volta limpinha sem encostar em nada, o meu tempo vai ser registrado lá no modo rivais. Eu acho isso muito errado. Porque eu estou correndo numa pista de corrida de rua customizada, de dia. E no modo rivais é a noite, entendeu? E tem corridas, por exemplo, a gente tem a Playa Azul, que lá tem uma parte que tem água no modo rivais. E eu posso customizar um evento correndo em modo fantasma com a galera sem esse tipo de problema. Então, um erro que eu acredito que os desenvolvedores ainda não descobriram, que com certeza o pessoal da gringa está utilizando. Eu até fiz um teste entrando com outra pessoa em modo fantasma. É um evento que você quiser fazer, botar 50 voltas, a pessoa pode até sair, você fica lá e seu tempo vai ser registrado no modo rivais. Então, isso eu vou até tentar reportar para eles para ver se eles conseguem resolver esse problema. E a gente não tem nenhuma notícia de reset de modo rivais e atualização também, que eles prometeram para a gente e nada no momento. E para variar, a gente está tendo muitos problemas nesse update Road Trip, que a gente já vai para o último. Eu estou vendo que muitos jogadores não vão conseguir pegar os carros, não porque eles não conseguem fazer o evento. Até porque não aparece a foto dos carros para o pessoal, para um monte de jogador, não só o pessoal aqui do canal, mas a galera da gringa. Não aparece, por exemplo, a foto do RS7, só aparece os carros reciclados para a galera. Eu acho que os desenvolvedores têm que dar totalmente grátis para a galera. Se caso eles não conseguirem fazer esse evento, tem que dar o Audi RS7 para todo mundo que bugou o evento. Tomara que eles saçam isso. E quem assistir meu vídeo dos primeiros eventos sazonais vai ver que eu reportei um problema, que os desenvolvedores obrigavam a gente a fazer configuração de tunagem para o evento sazonal. E eu falei, um dia a gente vai ter o limite de tunagem e não vai poder fazer tunagem nenhuma. Pois é, esse limite chegou para mim e eu não consigo fazer tunagem, a não ser que eu delete outras. Agora é que eles resolveram esse problema, né? Alguém deve ter reportado. Beleza, deixe nos comentários o que você achou das atualizações que vai chegar para a gente. Os novos carros, modo online, esse bug do rival, os bugs dos eventos sazonais, limite de tunagem. Deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo.